Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas Se despedidas Não estarei por perto Para me enxugar Eu quero viver Na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Yeah, yeah Yeah, yeah Eu quero viver Na vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor Yeah, yeah O nosso amor O nosso amor Se despedidas no jardim do amor Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas no jardim do amor As lágrimas no jardim do amor Yeah, yeah Yeah, yeah Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Quero flores em vidas Corridas no jardim do amor Corridas no jardim do amor Yeah, yeah O nosso amor Corridas no jardim do 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 amor